Olá, boa noite! Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE, que também vai ao ar pela NET, em HD, e que trata diariamente de segunda a sexta-feira. Nós entramos logo depois do radar, vocês já sabem, logo depois do radar, e ficamos até às sete. E aqui a gente trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família e direito imobiliário. São os assuntos que vocês podem perguntar, podem tirar todas as dúvidas, através desses endereços que nós vamos colocar aí na tela, para ficar mais fácil para vocês identificarem. Vocês podem ligar para o nosso telefone, que é o 3230 1530, podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba.tv.com.br, o nosso WhatsApp está à disposição de vocês também, 98452-6352, e também, se preferirem, pode usar a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Perguntem, perguntem bastante, porque nós sempre temos alguém aqui, especialista numa das áreas que eu falei, para responder as perguntas e esclarecer as dúvidas de vocês. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E vocês já sabem que esse é um outro assunto importantíssimo dentro do programa. E para falar desse assunto, sobre direito imobiliário, eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Henrique Robaina. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Como é que você estava em Gramado? Estava em Gramado? Ótimo, como sempre. Como sempre, né? Um pouquinho difícil de voltar. É, tá bom. É, pois a gente vai para Gramado, depois não se dá vontade de voltar. Dá saudade da serra no outro dia. É verdade. Mas que bom. Doutor Henrique, eu tenho muitas perguntas aqui que os telespectadores vão nos mandando e a gente tem que fazer, senão daqui a pouco, daqui a pouco eles pedem, como é que eu vou dizer, eles vão pedir que a gente desocupe o imóvel, né? Porque não está fazendo as perguntas necessárias aqui. A primeira pergunta que eu tenho hoje aqui é de um telespectador aqui do Porto Alegre, senhor Arlindo, e é uma pergunta que ela repete, mais ou menos uma que foi feita no último programa que nós tivemos juntos aqui, é sobre as taxas que os condomínios cobram dos telespectadores, dos moradores, taxas sobre multa, atrasos, essas coisas todas. Então, o Arlindo pergunta o seguinte, gostaria de saber se os condomínios podem cobrar taxas acima de 2% a título de multas por atraso no pagamento de taxa condominal e outras multas, né? Então, a pergunta é isso, os síndicos podem estabelecer uma taxa maior do que essa? Bom, no caso, Arlindo, até no programa anterior a pergunta foi bem parecida. No meu entendimento, a gente teria uma divisão entre as convenções de condomínio que foram feitas anteriormente ao Código Civil de 2002 e as posteriores, né? O nosso entendimento no início dessa questão era no sentido de que as convenções deveriam ser integralmente preservadas, inclusive com relação à possibilidade de estabelecer multas de maior valor, né? Mas o que aconteceu? No início teve decisões nesse sentido, mas posteriormente o judiciário passou a entender no sentido de que era, de que não deveria alterar a convenção, mas que deveria modular os efeitos dela com relação às obrigações sucessivas. Então, hoje o que tem acontecido é que o judiciário limita a aplicação da multa a 2%, independente da previsão contida na convenção de condomínio, independente também da época em que ela foi feita. Não é o meu entendimento, mas é o que tem sido decidido hoje quando é discutida essa matéria perante o judiciário. Se uma assembleia decidir que quer cobrar a multa de 5%, não pode porque o judiciário não... Vai ocorrer a limitação. Hoje não aconteceria mais, não é, Machado? Mas o que acontece é que nas convenções antigas, que a gente tinha multas de 5%, 10%, 20%, essas convenções passaram a ter essa modulação com relação à aplicação delas no que se refere a essas obrigações sucessivas, que são obrigações que nascem a cada mês e que nascem também na vigência do novo Código Civil, que já não é tão novo assim, já tem alguns anos. Quer dizer, quer multar, multa, mas o juiz não deixa. O juiz vai modular esses efeitos. Eu acho que, na realidade, na verdade, para mais ou para menos, é muito ou é pouco, sei lá, quem decide são os economistas, a justiça, sei lá. Mas tem que haver uma regra, não é, doutor? É, e até uma questão delicada, porque a multa de 10% ela inibe o inadimplemento. Mas nós temos dois tipos de inadimplente, aquele que desejou deixar de pagar a dívida e aquele que não pode. Aquele que não pode vai entrar no endividamento significativo por conta disso aí. E aquele que desejou acaba sendo merecido o endividamento em função do uso das multas altas acumuladas, não é, Machado? E os que não podem estão aumentando cada vez mais, não é? É, exatamente. Desemprego é uma coisa que a pessoa que mora de aluguel, coisa parecida, é um problema. É involuntário, as pessoas não conseguem adquirir as obrigações. E esse merece essa redução. Então, vamos lá, vamos continuar aqui nos condomínios. A dona Márcia mora na cidade de Gravataí. Ela disse que o esposo dela bateu o carro no portão do condomínio. Não sabemos se foi pelo sensor que não funcionou ou o que houve. Ele desceu, olhou o portão e ele estava funcionando, normalmente. Agora, nesse mês, veio no boleto do condomínio uma cobrança de conserto da placa do portão. O síndico e a administradora podem colocar cobranças assim, sem, ao menos, conversar ou autuar, questionei o síndico sobre o ocorrido. E ele disse que, assim como ele não foi informado da batida, não nos avisou também. Quando foi feita a assembleia para eu colocar portaria monitorada, só fiquei sabendo quando veio a cobrança. Também fui questionar essa situação. E ele me disse que avisou colocando o aviso na caixa do correio. Não fiquei sabendo nem recebi o boleto para pagamento. O que posso fazer nesses casos? Problemas de condomínio, doutor? Bom, dona Márcia, essa é uma situação um pouco delicada. Com relação a danos causados ao condomínio, eu entendo que o condomínio pode cobrar diretamente. Eu aconselho sempre que ocorra que o boleto tenha o valor do condomínio separado num boleto e o valor de eventual cobrança por danos causados em outro. Para se chegar a esse valor, eu aconselho aos condomínios que sempre façam mais de um orçamento, que optem pelo menor valor. Mas o que me parece assim, quando acontece isso, a primeira atitude que a gente tem é procurar o síndico, procurar a secretaria que atende esse condomínio para comunicar o fato, para evitar um mal-entendido e até para conduzir o reparo desse problema. Mas só que nesse seu caso específico, eu lhe aconselho a procurar um técnico e verificar também se o dano que foi reparado nesse portão poderia ter sido ocasionado pelo acidente. Ou se o acidente não foi provocado por um problema de funcionamento desse portão. De repente, a dívida até do condomínio para reparar o seu veículo. Mas se não é, se realmente foi causado por vocês, eu entendo que é cabível essa cobrança nessa forma. Agora, caberia o síndico também? Já que a pessoa não foi lá comunicar da batida, por que o síndico podia ter batido na porta? É, poderia facilitar. Deu um probleminha, vamos resolver. Eu vi que tu teve um problema ali, então quem sabe a gente vai resolvendo isso de uma forma mais tranquila. Pois é, porque logo depois ela fala aqui na história do monitoramento da portaria, que ela não foi avisada, o síndico que se colocou no correio. É, e talvez até tenha uma nulidade, porque a Assembleia precisa ser comunicada a todos os moradores. De repente, se essa comunicação não foi efetiva, se nós não temos a comprovação de que todos os moradores tiveram a possibilidade de ter ciência, talvez ela possa ser anulada. Não sei se vale a pena o desgaste, mas ela, a princípio, se houve falha nessa comunicação, ela é questionada. Eu sou daqueles que acham que, e eu tenho certeza que o doutor Henrique também vai achar, uma boa conversa sempre pode solucionar um monte de coisas, evitar um monte de problemas. Muitos, ela nos traz soluções mais rápidas e uma economia para que a gente atinja essa solução aí. Vai lá, conversa, explica, diz, pergunta e tal, pronto. Daqui a pouco está tudo de uma boa, né? Se resolve com a conversa. Agora, quer fazer na ponta de faca, como se diz lá em São Gabriel, não é brincadeira. E condomínio exige a conversa. É onde mais é necessário conversar. Condomínio é um problema. Eu sei, eu fui subsídico do meu condomínio lá durante dois anos. É uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Mas, tudo bem. Alguém tem que ser, né? Sim. Alguém forte. É. O senhor João Francisco mora na cidade de Viamão. Comprei um apartamento para a imobiliária e paguei tudo à vista. Só que faz dois anos e o corretor não consegue me passar a escritura. O motivo que ele alega é que ao passar da empresa para o nome do meu vendedor, ele colocou uma determinada profissão. E ao passar para mim, ele colocou outra profissão. Agora, eles estão dizendo que precisa fazer uma nova escritura e eu tenho que pagar o valor desta. É assim que funciona isso? Me parece um pouquinho estranha essa situação, João Francisco. Você poderia comprar diretamente da empresa. Primeiro ponto, sim, que me chamou a atenção. Vamos considerar que por uma questão tributária, eles têm entendido que seria melhor regularizar isso. Não sei. Mas o simples fato de haver a transformação, a troca da profissão não é o suficiente para impedir a transmissão. Porque esse vendedor pode ter duas profissões, ele pode ter mudado de profissão nesse intercurso. No meio do caminho. Então, a princípio, não acho que essa seja uma impugnação viável do registro de imóveis. De qualquer forma, o custo para a elaboração de uma nova escritura não deve ser seu. Se o corretor, se a pessoa responsável por conduzir todo esse processo, ele cometeu esse erro, é natural que ele assuma o custo pela elaboração de um novo documento. Isso aí, o seu João Francisco vai conseguir resolver como? A princípio, tem de conversar. Se não houver uma resposta positiva, notifique para que eles realizem essa condução e assumam esses custos. E se mesmo assim não houver uma solução, ingresse em juízo e peça ou pela adjudicação do bem. Porque se é o caso de o imóvel ter sido quitado, é possível se pedir a adjudicação do bem. Ou, se não, para que o juiz determine, aplique uma multa diária até que as partes responsáveis produzam o documento e o proprietário atual compareça no cartório para assinar a escritura. Eu gosto desse programa aqui porque, às vezes, a gente se depara com coisas assim que a gente nem imagina na vida e que pode só acontecer. Sim. A pessoa trocar de profissão numa escritura aqui, sei lá, vai ouvir. Acho que ele tem duas. Ou eles erraram essa. É, e se enganou, se esqueceu que tinha uma, botou a outra. É, mas não é. Acho que estado civil, algumas outras coisas assim são mais importantes. E aí, sim, caberia ao registro de imóveis impugnar essa escritura por inconsistência desses dados. Mas a profissão, acho que é um pouco excessivo. A dona Lorena mora na cidade de Canoas. Essa pergunta, essa questão aqui é um pouco complicada mesmo. Ela é... Tem um financiamento da Caixa, faltando em torno de 20 prestações para pagar. Por motivo de doença, atrasei 10 prestações. A Caixa me deu um prazo para pagar a dívida toda de uma vez, sem desconto, ameaçando retomar o imóvel. E a dona Lorena quer saber o que ela pode fazer, doutor Henrique. Bom, no caso, Lorena, a gente tem uma situação muito delicada porque esse assunto hoje, ele tem duas linhas de decisão. Existe a teoria do adipplemento substancial. Quando o devedor, ele faz o pagamento de 80% da dívida, nós não poderíamos simplesmente partir para a retomada desse imóvel. Seria necessário ingressar com uma execução e, talvez, por força da execução, penhorar até mesmo o mesmo bem. Mas não se utilizar do processo de execução extrajudicial e expropriar diretamente o imóvel. Eu teria que ter uma tramitação com ampla defesa, um pouco maior do que seria nessa situação. Simplesmente lá de tomar o imóvel. Exatamente. Não caberia. Mas esse, inclusive, é o meu entendimento. Porém, o judiciário tem decidido também em sentido contrário. É mesmo. Tem decidido no sentido de que nessa situação de alienação fiduciária não cabe a aplicação da teoria do adipplemento substancial. Tem decisões em ambos os sentidos, mas eu sinto que a tendência é que essa teoria venha a deixar de ser aplicada nesse caso de alienação fiduciária. Então, a gente está numa situação de risco. É necessária uma solução rápida. Tente negociar. Normalmente, a Caixa tem negociado. Acho estranho que não tenha sido aberta a possibilidade de uma negociação ou abertura de uma linha de crédito paralela para suprir isso, mas tente resolver isso de alguma forma o mais rápido possível, porque o processo de execução extrajudicial é rápido e uma vez que se consolide a propriedade em nome desse... Não, não tem mais volta. ...credor não tem mais volta. Mas, se não houver essa possibilidade, se não houver a captação de crédito, se o vizinho, o amigo, o parente não conseguir lhe ajudar com um empréstimo pessoal direto, tente ingressar em juízo e buscar a suspensão do processo de execução extrajudicial com base nessa teoria. Infelizmente, ela está enfraquecida perante alienação fiduciária, mas se for a única solução é a que deve ser usada. O senhor não recomendaria que ela procurasse um advogado amigo dela, conhecido, um advogado de confiança dela? Procure um advogado de confiança que lhe acompanhe perante o banco, que tente negociar consigo e com o agente financeiro e que, se não houver essa possibilidade, que ele ingresse com uma ação tentando a suspensão do processo de execução extrajudicial. Está bom, dona Lorena? Nos dê notícias, dona Lorena. Por favor. Se a senhora conseguiu resolver, se não conseguiu, qual o caminho que está tomando, o que está acontecendo. A gente também gosta de, mais ou menos, ficar sabendo das soluções, não só dos problemas. Acho que a senhora está bem informada. Se faltou alguma informação, por favor, escreva novamente que o doutor Henrique vai responder para o senhor. E até, só uma observação rápida. Por favor. O caso dela é delicado, porque a origem do inadimplemento é um problema de saúde. Ela deixou de inadimplemento porque ela precisou suportar despesas médicas, medicamentos, procedimentos. Que não são poucas. Então, acho que tem que ter o bom senso. Acho que também cabe, nessas situações extremas, buscar um contato com a presidência da Caixa Econômica em Brasília. Eles têm ponderado de forma individual alguns casos de inadimplemento. Então, se a agência é rígida nesse sentido, tente um caminho mais extremo. De repente, através do seu advogado, que ele faça esse contato com a presidência em Brasília, através de e-mail, através de um telefonema direto, pode ser que ela consiga uma solução diferente, sem precisar demandar em juízo e correr o risco de uma decisão negativa, que é o pior, né? Pois é. E ficar sem o imóvel numa época dessas também... E quem não tem dinheiro para pagar uma prestação, como é que vai ter dinheiro para alugar um imóvel? Exatamente. E o direito à moradia é um direito de grande valor, né? Perante a Constituição. Dona Lorena, tomara que saia tudo bem aí, que a senhora resolva toda a sua situação, tá bem? Olha que interessante a pergunta do Flávio, que vem lá de Santana do Livramento. Conhece essa terra bem, doutor? Conheço bem. Conhece bem, então tá bom. Rivera, ótimo. Tá bom. Então o Flávio de Santana do Livramento quer saber, ele conta a seguinte história. O locador do meu apartamento notificou-me que devo entregar as chaves do imóvel no prazo de 30 dias, sem que o contrato tenha terminado. Ele me informou que caso eu não desocupe o imóvel, ele vai trocar a fechadura para que eu não possa mais entrar no apartamento. E o Flávio quer saber, doutor Henrique, se o dono do apartamento pode fazer isso. Não pode, Flávio. Na verdade, ele deve respeitar o contrato de locação até que ele termine. E quando, no caso, se o contrato de locação, ele foi estabelecido com menos de 30 meses, a partir do término desse prazo do contrato, ele passa a vigorar por prazo indeterminado e não cabe também a denúncia vazia. Ele só poderia pedir para uso próprio, para uso do filho, ou em função de a necessidade de promover alguma reforma substancial no imóvel. A simples vontade de retomar o imóvel para, de repente, alugar para um terceiro, que geralmente é o que fomenta essas vontades, elas não são suficientes para que ele rompa o contrato. Então, ele deve respeitar o contrato e não pode fazer isso. Se ele violar o seu imóvel, ele vai estar violando o seu domicílio, ele vai estar praticando um crime, inclusive, não só uma violação do contrato de locação. Isso que bando. E se houver uma invasão de maior relevância, se for retirado dos seus bens do imóvel, você pode, inclusive, pedir a reintegração de posse do imóvel. Será que o proprietário desse imóvel não deu uma passada para a Ribeira e tomou um vinho? Não pode ter acontecido. A gente brinca com uma situação que é complicada, mas lá tem tanto vinho bom, né? O Uruguai, ele é mais rigoroso com relação a determinadas proteções. Ele deveria ter conversado com os vizinhos do Uruguai para se aconselhar. Para se aconselhar. Está bem. Agora, que tem vinho bom lá em Ribeira, tem. É, é verdade. O senhor Carlos Alberto, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte, sou proprietário de um imóvel cujo prazo de contrato de locação terminou há três meses. Agora informei ao inquilino que quer o apartamento de volta, mas ele se recusa alegando que o contrato foi prorrogado automaticamente e não entregará o imóvel. Ele está certo e teria que esperar até o final do contrato? Como agir? Bom, nesse caso aqui, é necessário verificar a situação do contrato de locação. Se ele foi estabelecido com menos de 30 meses, a prorrogação, a entrada dele no prazo, na fase do prazo indeterminado, realmente permitiria a retomada somente para uso próprio. Se o contrato foi estabelecido com mais de 30 meses, não. Aí cabe a denúncia vazia e a partir do momento que termina esse contrato de locação, é possível requerer o imóvel e o término do contrato de locação, independente de motivo. Ah, mas isso vai depender do prazo que o contrato foi feito, isso? Exatamente, depende do prazo do contrato de locação. Se eu estabelecer que esse contrato vai vigorar por 30 meses, bom, aí ao final dos 30 meses eu posso simplesmente pedir o imóvel de volta. Eu não preciso de um motivo específico. Se eu estabelecer que esse contrato de locação terá, por exemplo, 20 meses de duração ou 12 meses, que é muito comum nós verificarmos, nessa situação específica, quando ele entrar, quando ele sofrer a prorrogação e passar a vigorar por prazo indeterminado, nesse caso eu só posso pedir em situações específicas. Não posso simplesmente decidir e requerer a extinção do contrato de locação. Vender o imóvel é uma dessas situações específicas? Não, não cabe, não. Eu teria que respeitar o direito de preferência, eu tenho que comunicar, inclusive, o inquilino que eu tenho essa intenção de vender o imóvel e o novo adquirente, sim, pode pedir a rescisão do contrato de locação. Claro, ele tem que fazer isso no prazo de 90 dias, sob pena de revalidar aquele contrato de locação, prorrogar ele em função da inércia. Da inércia, ah, pois é. É, tem alguns trâmites, não é? Agora você vê, eu falei exatamente no assunto, que é o tema da nossa próxima pergunta aqui. Um anônimo mora na cidade de Igrejinha. Ele mora num imóvel alugado e o prazo de 30 meses deve findar em julho. O proprietário já colocou anúncio no jornal local oferecendo o imóvel para a venda. Aí essa pessoa pergunta se ele não teria que oferecer primeiro para ela o imóvel que ele quer vender. Bom, a resposta é sim, né? Pois é. Mas ela é um pouco mais ampla do que isso. Então, por favor. Existe uma cautela muito importante, que é a verbação do contrato de locação na matrícula do imóvel, para que a existência desse contrato de locação tenha validade contra terceiros. Sem que eu faça isso e, eventualmente, um terceiro venha adquirir o imóvel, eu não consigo fazer a anulação desse negócio. Ah, não? Não. Eu posso pedir contra o proprietário uma indenização por perdas e danos, por ele não ter me oportunizado o exercício do direito de preferência. Mas, sem isso, eu não consigo ultrapassar a ação indenizatória. Agora, se eu fiz a verbação do contrato de locação, aí sim eu posso pedir a anulação desse negócio, depositando o valor, que foi o objeto da negociação, e tomar para mim o imóvel. Então, é necessário que se tenha essa cautela, a verba e o contrato de locação, e essa verbação tem que ocorrer com 30 dias de antecedência à alienação do imóvel. Quanta coisa. A lei sempre tem os seus caminhos, os seus meandros. É um assunto delicado. É, e tem gente que pensa... É por isso que a gente se depara com esses problemas no direito imobiliário, em qualquer área do direito, porque as pessoas imaginam de uma maneira e, normalmente, não é assim. Exatamente, e até digo mais, eu acho que 95% dos contratos de locação não são averbados na matrícula dos imóveis. Não. Claro que boa parte dessas pessoas não tem realmente a intenção de comprar aquele imóvel, indifere se vão precisar ou não dessa proteção. Mas existem outras proteções também, como a continuidade do contrato de locação, mesmo na situação de venda, ela também exige cláusula específica e a averbação na matrícula do imóvel. Mas as pessoas também não buscam a inclusão desse tipo de cláusula e, tampouco, a averbação na matrícula. Que coisa séria. Mas é sempre bom dar uma analisada na situação do contratual antes de firmar com a imobiliária ou com o dono do imóvel. A inadimplência é muito grande atualmente, doutor? Locações... De locações? Razoavelmente. Nós temos, assim, inadimplentes que são, digamos, inadimplência oscilante. Nós temos inadimplência por um período e depois a solução dessa inadimplência através de uma negociação. Mas alguns casos menores das imobiliárias que eu tenho acompanhado, eles têm ultrapassado, têm acabado sendo direcionados para a via da execução e do despejo. E hoje ficou mais rápido. É mais rápido. Quando nós não temos garantias do contrato de locação, é mais rápido. Quando nós temos, aí a gente precisa discutir o risco decorrente do inadimplimento contratual. E aí se buscar uma liminar de desocupação compulsória com base em outros fatores. Agora, se é um contrato sem garantia, o artigo 59 da lei de locações já resolve o nosso problema e já determina que nessa situação específica, quando não tem ou quando a garantia foi exaurida, que é o caso daquela calção que se dá a três meses de aluguel, e aí o inquilino deve quatro ou cinco, já desapareceu... Nessas situações também caberia eliminar. E aí o juiz determina a desocupação em 15 dias ou a de implemento da locação, dos locativos nesse período. Mas a ideia é que se torne mais dinâmico e que nós tenhamos uma efetividade contratual maior com base nisso. Que bom. Então, marquem as coisas todas, caminhem para soluções mais fáceis. Doutor Henrique Robaina, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor aqui. O nosso tempo se esgotou. Prazer é meu. A gente vai conversando. É um assunto realmente palpitante, né? Porque a gente gosta... E com um pouquinho de empolgação também. É, também. Mas foi muito bom. O senhor é nosso convidado sempre aqui. Muito obrigado. Falar sempre o que quiser aqui do Direito Imobiliário. É um prazer. Agora vocês vão ficar com o programa Panorama. E eu volto amanhã às seis e meia para tratar aqui na TVE de Direito de Família. Comigo estará o doutor Ernesto Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri